7h16, eu e o Thiago estamos aqui fazendo uma trilha no Pontal da Talaia, em Arraial do Cabo Aqui como vocês podem ver, é a Praia Brava Uma das últimas praias do deserto de Arraial Essa aqui é a Praia Brava A Talaia Brava Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.